Olá, sou Fábio Pereira, professor de Geografia, e quero manifestar o meu apoio à Chapa 1. A Chapa 1, ela se mistura com a minha própria história de vida. Eu fui líder estudantil, a época que nós conquistamos o espaço livre aqui em Duque de Caxias, e foi fundamental o crescimento do movimento estudantil, o apoio que o sindicato CEP deu a essa categoria, aos estudantes e às nossas lutas. Fora todas as lutas que esse sindicato já teve aqui na cidade. É um sindicato que está para além da sua própria categoria. Liderou manifestos aqui na cidade, contra o aumento das passagens, apoiando a questão relacionada à questão do lixo. E os funcionários públicos municipais dessa cidade se beneficiam de reajuste pela luta dessa categoria. Por isso, por essa identidade, por essa história de luta muito vinculada à luta dos trabalhadores, a luta por uma Caxias de cara nova, é que eu, Fábio, apoio a Chapa 1 e peço seu voto. Chapa 1. A Chapa 1.